5 horas da tarde do dia 1º de junho de 2021, tempo de festa. O mês de junho é alegria e é festa aqui no Nordeste, né? Muito embora nós estejamos inseridos num contexto triste em decorrência da pandemia, mas o mês de junho é o mês tradicional das festas juninas, como o nome já diz, festas de junho, onde se celebram os principais santos da região, que são venerados aqui na região Nordeste pela Igreja Católica, né? E aí, meu povo, nós estamos aqui na agrofloresta, nesse horário, olha o clima, ou melhor, olha o tempo. Lembra que eu falei lá a diferença da... Eu tenho um vídeo aí no canal que eu falo a diferença de clima e de tempo, né? Então veja o nosso tempo, como é aqui em Triunfo, no Brejo Triunfense, né? No Brejo, oásis do sertão, como é conhecido Triunfo, né? Então veja aí, névoa, neblina, chuvisco e garoa. É o que a gente tem aqui, por certeza, nessa época do ano, né? Então estou aqui na agrofloresta. A chuva não deixou vir mais cedo, mas... Fui lá e vim cá, fui lá e vim cá, como a gente fala aqui no popular. E terminei vindo aqui na agrofloresta fazer uma visita e procurar o que fazer. A gente não consegue ficar parado em casa, não. Eu, particularmente, não. Não consigo, não, ficar. Então vamos procurar o que fazer. Cheguei aqui, estava gravando um vídeo para vocês. A derradeira manga do pé de manga espada, que estava aqui. Estava esperando, rapaz, que ela chegasse no ponto. Aí desapareceu. Aí eu me desconcentrei e acabei perdendo o vídeo. Aí descobri que foi uma raposa que levou a manga espada. Onde ela deixou aqui? Ela não conseguiu comer toda. Deixou a manga aqui, né? Aí isso aí é o quê, pessoal? Isso aí é muito bom saber que a fauna está se aproximando da agrofloresta. Claro, de um modo controlado, né? Inclusive, na hipótese da chegada do lobo-guará, a gente tem que ter cuidado, né? Antes a gente via bastante lobo-guará aqui. Hoje em dia nem tanto, né? E aí eu já vi cada história de lobo-guará. Lobo-guará, diferentemente da raposa. A raposa, quando vê um cristão, ela sai correndo. Procura o mato e se esconde. Já o lobo-guará, não. Ele espera. Ele espera que a pessoa se aproxime e não saia do canto dele, não. Ele fica lá, reparando a pessoa. Aí isso causa um certo pânico, né? Imagina, você numa estrada à noite, zona rural, tudo soturno, como arrendeis, tudo sem movimento. Aí você se depara lá com um lobo-guará rosnando para você, parada, e você sem ter ninguém para pedir socorro. É claro que assombra, né? Tem gente que já enfrentou raposa. Agora lobo-guará ninguém enfrenta não aqui. Mas aí faz tempo que a gente não vê lobo-guará aqui. Lobo-guará está entrando em extinção, né? É uma pena, né? Falar do animal que entra em extinção é um sinal que se aproxima. A extinção da outra espécie chamada humana, né? De espécie em espécie, que entra em extinção, corre risco a espécie humana. Ora as bolas. Quem já viu? Se a gente vai gerando um sistema, um espaço, que não é norteado pelas condições de preservação das espécies não semelhantes, chega a hora que a espécie dá a vez a ser extinta, a ser prejudicada diretamente, é a espécie humana. É uma selvageria que o homem vive hoje em dia. Muito mais do que os próprios animais, né? Nós estamos, assim, numa deterioração muito grande do respeito pela natureza. As pessoas perderam o vínculo com a natureza, né? Tem gente que chega num espaço como esse. Ah, João Paulo, que desorganização é essa? Uma pessoa dessa nunca foi numa mata, nunca foi numa floresta, né? Ah, João Paulo, eu não acredito nesse negócio de agrofloresta, não. É tudo desorganizado, tudo plantado junto. Eu estou acostumado com a agricultura, que é aquelas fileirinhas, tudo, de uma planta só. Beleza. Eu também estou acostumado com aquele tipo de agricultura. Meu pai plantou a vida toda assim. Meu pai plantou a vida toda e eu ajudei ele a plantar. Mas, se eu, enquanto profissional, acessei uma nova metodologia, que na verdade não é nova coisíssima nenhuma. Olha, pessoal, que maravilha essa planta. Que beleza. Olha o caldo dela, que bonitinho, ó. Olha só. Bem redondinho. Ela está com um filhote aqui. Pois é. Então, se eu tiver a oportunidade de desenvolver essa técnica, que não é minha, né? Que não é minha, mas que já existe há muito tempo, né? E que agora vem ganhando espaço, né? Por que eu não vou fazer? Se os outros tipos de agricultura dão certo, por que isso não dá, né? E a prova é, está lá a minha mãe. Quem a conhece, tem algumas pessoas aqui do canal que são conhecidas nossas, né? Que conhecem minha mãe, podem chegar lá e perguntar para ela. Se eu chego daqui alguma vez com as mãos vazias. Toda vez que eu venho na agrofloresta eu levo alguma coisa. Às vezes mais, às vezes menos, mas toda vez eu levo. Às vezes eu vou pensando que vou levar uma coisa e levo outra. Nesses dias eu vim buscar mato para as galinhas, né? Daqui eu também tiro isso, né? Para completar a ração, para complementar a ração, peraí. Para complementar a ração, eu faço, eu levo mato aqui, né? Então eu vim buscar mato, cheguei aqui, os pés de Ourocum estavam cheios de Ourocum secando, né? Aí eu, sabendo que nós estamos nessa época de chuva, né? Então corri logo, fui em cada pé aqui, ó. Então nessa época é comum, se você deixar o Ourocum no pé, secando no pé, ele apodrece em decorrência da quantidade de umidade presente aqui, né? É uma condição nossa, né? Mas por exemplo, alguém que mora na zona da mata, seja de Pernambuco ou de outro estado, alguém que vive em região do bioma Mata Atlântica, essa condição, muito embora ela seja quente e aqui frio, mas essa condição se parece. Quando chove muito, durante o dia, há a ocorrência de doenças fúngicas. E aí, se eu deixo a produção de Ourocum no pé, nessa época, esses fungos apodrecem, putréfam o Ourocum, né? E outra coisa, fiz a colheita, aí imediatamente já fiz a poda, para não ocorrer fungos, como por exemplo, o miúdio e o oídio, que é comum nessa época aqui, né? Então como eu ia dizendo, eu vim buscar mato, levei o Ourocum. Então, hoje, eu pensei que eu vinha buscar aquela manga, né? Ali, falei assim, não, já que está chovendo muito, não vai dar para fazer muita coisa, mas pelo menos eu vou buscar a derradeira manga do pé, né? Da safra, né? Mas cheguei ali e tive aquela surpresinha, né? Alguém veio primeiro do que JP Agricultura, né? A raposa veio fazer um lanche, eu acho que foi ontem, né? Mas o erro foi meu, se eu queria a manga para mim, até ontem, quando eu vim, ela já estava madura. E a gente sabe que nessa época, os animais silvestres, eles se aproximam mais de nossas casas. E aí, com esse espaço aqui, bem verdinho, cheio de plantas, cheio de alternativas, é claro que atrai, né? Então eu deixei, agora, o negócio é arcar com as consequências, né? Mas, certamente, eu vou levar alguma outra coisa. E se, porventura, eu não tiver nada material para levar, eu levo algo que eu considero ainda mais caro, que é a aprendizagem e a prática. Tudo o que você realiza, o treinamento, o aprimoramento, se dá com a prática, né? Se dá com a prática. Então, cada vez que eu venho, que eu pratico uma poda, como estava esse pezinho gliricídio aqui, afundando de tantos galhos, fiz uma poda. O que é que eu aprendo disso aqui? Fiz a poda, vai melhorar o desenvolvimento da gliricídio, dessa planta. Essas folhas que caíram no chão serão fontes de matéria orgânica, isto é, de nutrientes para o solo. Estarão disponíveis esses nutrientes para as minhas outras plantas aqui. Olha aí. Ah, João Paulo, mas você já sabe disso. Sim, eu já sei disso. Mas lembra o que eu falei agora há pouco? Se a gente não pratica, vai caindo no esquecimento. Consequentemente, vai perdendo o gosto. Tudo o que você pratica porque gosta, a tendência é aumentar o querer e o gostar. O inverso acontece quando você, muito embora goste, mas não pratica. Então, você vai perdendo a prática, você vai perdendo o gosto e, consequentemente, perde o vínculo com aquele espaço. E na agrofloresta, o agroflorestal não pode perder vínculo. Veja só, olha que bonito o feijão que está aqui. Que maravilha. Olha. Aí, se eu vou perder vínculo com uma rocinha dessa de feijão, não passa do ponto, o mato não toma conta, não destrói tudo. Se eu deixar de fazer a poda, a minha agrofloresta vai prestar? Não vai. Então, é simples de entender. Então, por isso que eu digo, eu acredito muito nisso aqui e eu gosto muito de estar aqui. Não é à toa que, como eu sempre digo, é sequeiro, sequeiro é quando você não irriga. Então, eu tenho que aproveitar a temporada da chuva para estar aqui por dentro realizando rodas, plantios, e consequentemente maximizar o resultado da minha área agroflorestal. muito bem, pessoal. Já está escurecendo. Antes de... O sol está se pondo aqui 5h20, mas com essa chuvarada, muito antes ele já se escurece. Olha que beleza. O pé de guabiju está brotando aqui. Brotando nas proximidades do inverno, que é incomum. Se ele quisesse me presentear com uma florada e ficar muito feliz e partilhar aqui com vocês. Mas vamos ter paciência, né? O tempo da natureza não é nosso tempo. Olha aí outra aprendizada. Eu já estou vendo aqui que eu tenho que dar uma andada aqui para catar essa erva que está nascendo no feijão 60, né? Como está chovendo bem, se eu não fizer isso, vai prejudicar, vai competir com o feijão, né? E eu vou ter problemas de veras. Pois é isso, pessoal. Era só uma conversa com vocês, tá bom? Uma passadinha aqui na agrofloresta, né? Para vocês matarem a saudade. E vocês fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, né? Quiserem sugerir algum tema, podem deixar aí nos comentários, tá certo? E eu peço que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar assistindo. ativa o sininho, dê uma curtida aí para que a gente continue o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima.